Jornal da Manhã. Edmilson Maciel. Muito boa noite, estamos aqui na noventa e um ponto três, falando de futebol, falando do Ceará, falando no canal do vovô, pra você amigo torcedor. Canal do vovô. Pois é, e amanhã tem, né? Amanhã tem Ceará. Ceará recebe o Paraná Clube. Não tem jogo que não é importante não, o contexto, né? Tudo bem que já não aspira mais nada. Brigou trinta e seis rodadas, amanhã trigésima sétima, não briga mais por nada, é um jogo que não tem muito significado, mas pro torcedor que gosta do time, que não quer ver o time perder, é oportunidade de amanhã aí, sei que muita gente não vai, houve uma campanha muito forte pra que o torcedor não vá, inclusive feito por torcedores do próprio Ceará, eu recebo muitas mensagens aqui no vovô zap e teve, eu fiz um uma matéria que eu coloquei no meu blog, falando sobre a saída do Charles, e um torcedor disse, mandou pra mim a mensagem dizendo o seguinte, Edmilson, eu não vou pro estado não, quando eu sou otário, quem vai é otário. Obrigado, amigo, pelo termo que você usou contra mim, tá me chamando de otário, mas tem certas pessoas que, né? Mas é, mas é assim mesmo, né? Vamos lá. Vou porque gosto do time, se eu não for trabalhar, eu vou assistir. Não me considero otário, mas você tem o direito de pensar da forma que quiser. Eu, eu, a pena que eu não trouxe o, 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 o vovô zap, o tablet, pra interagir aqui com o torcedor, tá certo? Mas, deixei em casa, saí pra resolver mil coisas e fendei deixando lá, o vovô zap. Mas, segunda-feira a gente fala sobre isso, né? Teve um que, que, eu imagino que foi aquele cara que eu chamei de jirico aqui, né? Porque essa semana, eu, eu coloquei uma matéria que o Evandro Leitão poderia voltar ao Ceará. Aí o cara disse, é, esse ano tem eleição, ele precisa dos votos do Ceará, e aí eu chamei ele de jirico, porque não tem eleição esse ano não, nem no próximo. Vai ter daqui a dois mil e dezoito só, tá certo? E acho que esse cara tá impregnado, mas me lembrei que ele pode não ser torcedor de Ceará, pode não ser torcedor de Ceará, tá certo? Aí eu até me penitencio, né? Que o cara, o inimigo do Ceará, ele, uma das coisas que ele mais quer, é fazer mal, né? Lógico. Diretoria não presta, o presidente não presta, ninguém presta, né? Inclusive o Evandro, então se todo mundo pensa assim, mas eu infelizmente, eu esqueci, eu saí pra resolver mil coisas, deixei o tablet lá em casa carregando, aí tive reunião agora à tarde, a idade é assim mesmo, né? Mas se quiser interagir conosco, o pessoal do grupo, o canal do vovô, pode mandar a sua mensagem que a gente vai tocando barco por aqui, tá certo? Daqui a pouco o Alisson Oliveira, Alisson Lima, perdão, abraçar o Alisson Oliveira, grande torcedor do Ceará, Alisson Lima vai trazer as informações, acha ruim não, bicho? Eu te chamei de Alisson Oliveira, não. O Alisson tá, daqui a pouquinho ele vai ligar e participar do nosso programa, porque hoje foi um dia movimentado no Ceará, tem algumas novidades, tá certo? O time amanhã vai entrar com novidades, ontem, já divulguei no meu blog que o Charles foi negociado pro futebol japonês, o Ceará não anunciou oficialmente, mas eu publiquei porque eu vi o que aconteceu lá, tem um repórter competente cobrindo o Ceará e ele foi negociado ontem, tá certo? E aí eu já publiquei que ele não vai atuar, tem mais jogador que não vai atuar, já já o Alisson Lima traz essa informação, tá certo? Eu considero um jogo importante porque serve também pra critério de ranking, tá certo? O ranking é formado, o ranking da CBF formado pelos últimos cinco anos, dois mil e dezesseis, dois mil e quinze, dois mil e quatorze, dois mil e treze, dois mil e doze, tá certo? Então dois mil e doze foi o ano que o Ceará voltou a Série B, certo? Então ele vai cair no ranking esse ano porque o ano parceiro é onze, doze, treze, quatorze, quinze e onze ele tem participado da Série A e a pontuação é trinta pontos maior, tá certo? Mas de qualquer maneira é interessante pelo ranking da da CBF que vai ser divulgado agora no início de dezembro, no meio de dezembro mais ou menos, né? Mas é um jogo que tem sempre ser importante. Eu acho que sempre que o Ceará joga pra mim é importante, sempre importante, pois é, tá certo? É jogo oficial, nada, Lucimar, tá funcionando hoje, né? Pois é. Então, tá vendo aí como eu tô dizendo? Já, já não vai. Tenha calma, tenha calma, tenha calma, tá certo? Já está por aqui a Lucimar Nascimento, o César Figueiredo, que vão fazer o programa conosco, Garibaldi acaba de chegar e a gente vai tocar aqui o programa, o sonho daqui a pouco vai trazer as informações, tá certo? Eu vou ler alguma coisa aqui, é aquela história que eu digo, né? Tolle, se não lê, rapaz, o que que vai ter propaganda? Rapaz, se não tiver propaganda, não tem quem paga, o programa não tem programa, tá certo? Então, tem que ler alguma coisa, certo? Então, vamos lá. Primos Motopeças é distribuidor exclusivo de peças para motos, dispõe de grande estoque, por ser exclusivo, tem os melhores preços. Compare os preços de Primos Motopeças e veja como realmente a gente vende mais barato. Tem novo endereço, hein? Rua Campina Verde, setecentos, no bairro Jari, em Maracanau. Fica ali, no final da Osório de Paiva, já chegando no quarto anel viário, o novo, novo local da Primos Motopeças, que legal, certo? Abraçar pro amigo Daniel. Colégio Maria Esther, mais de trinta anos pensando em você, atende a todos os níveis de educação básica, do infantil e ensino médio. Colégio Maria Esther onde se educa para a vida. A unidade um é a direção da professora Fátima Lemos, o telefone é três dois nove cinco vinte e três dezessete. A unidade dois é a direção do professor Solemos três quatro nove três dois cinco meia dois. Colégio Maria Esther, onde se educa para a vida. Alucimar está aqui hoje, telefone está funcionando normalmente, três dois nove cinco nove um nove um, você liga, torcedor que está acostumado a bater um papo com a gente através do três dois nove cinco nove um nove um, que Alucimar está aqui hoje pra responder, tá certo? Amigo, é, você que é, você que mora na região de Horizonte, saia do aluguel, cara, casas novas em Horizonte, sem entrada, a primeira prestação você já paga morando na casa, que tá prontinha pra morar. Fica ali próximo ao centro de Horizonte, tem financiamento da caixa, subsídio do programa Minha Casa Minha Vida e a construtora ainda tem um desconto legal com você, extra. Telefone três 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 meia zero zero trinta e três, você liga, que dá certo. Se eu trazer o boa noite do César Figueiredo, tudo bem, né, César? Boa noite, sexta-feira, véspera do jogo do Ceará, amanhã você não vai perder a salão, né? Tem que ir pro jogo, né, César? César Figueiredo. Boa noite, Edmilson, boa noite a todos presentes, Garibaldi, Lucimar, boa noite sempre especial ao torcedor Alvinegro, Edmilson, amanhã o Ceará tem jogo oficial, o Ceará tem compromisso oficial, tá certo que não almeja mais nada dentro da competição, mas almeja sim, no anseio de todos nós torcedores, mais uma vitória, anseia sim voltar pelo menos pra colocação que estava, já que o Luverdense vencendo o Goiás no momento, ele ultrapassa o Ceará, o Ceará cai pra nona posição e vale a pena assim a gente ver o brilho, de quem entra em campo, a gente vê quem honra realmente a camisa Alvinegra, esse jogo de amanhã é interessante essa, essa escalação que foi explanada aí, já que o Felipe não vai poder jogar, mas eu acredito que esse meio de campo aí, com reforço do Raul, junto ao Richard, salindo no meio campo, dando dando uma certa liberdade ao Felipe Menezes e dando mais, mais tarefas, vamos dizer, mais funções para o Wesley, pra ele não sumir tanto dentro do jogo, pra ele se tornar também um dos protagonistas, a gente espera que esse time ganha mais dinâmica, já que o Felipe, ele demora muito às vezes com a bola no pé e muitas vezes a colocação do atacante sofre a marcação do adversário porque ele não recebe logo a bola a tempo, no tempo que está desmarcado, né? E eu tenho impressão que essa escalação aí e ele sai, ele sai começando o jogo com Rafael Costa e Bill, o que foi, é que foi exatamente a dupla de área que fez o Ceará chegar na segunda colocação, na primeira fase, eu acredito que a gente vai ter um bom jogo, vamos torcer, vamos vamos lá incentivar e vamos torcer que o Ceará faça uma grande apresentação, que pelo menos ele honre mesmo as cores alvinegras nesse encerramento de competição. É isso que se espera, né? Afinal de contas, é um jogo oficial, vai pra história, tá certo? Vem de uma derrota fora de casa, né? Aliás, em casa, né? É impressionante a gente ouvir, inclusive em outras rádios, o pessoal, esse é jogo amistoso, é muita responsabilidade, eu acho, eu acho muita responsabilidade de um profissional, ele declarar isso no microfone, o que é amistoso, e o torcedor sabe muito bem o que é, amistoso, é um jogo, não tem, é um jogo em que você pode escrever, jogadores que não tem contrato ainda, é um jogo em que você pode usar, é, uma arbitragem que não seja profissional, um jogo amistoso, é um jogo que muitas vezes, é só pro torcedor matar a saudade do time, ver algum contratado dez substituições, exatamente, foge completamente do regulamento, e não um jogo desse, competição que vale tudo, um jogador que leva o cartão vale, pra esse ano e pro próximo, um cartão que, um jogador que é expulso vale, pra esse ano e pro próximo, um jogador que, 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 que por acaso, ele cometa uma indisciplina muito grave contra um árbitro, ele pode ficar até banido do futebol, e como é que um profissional, eu não sei que nível de profissional é esse, vai dizer que um jogo desse é amistoso, eu acho um absurdo, Edmilson, um, um, um profissional de rádio, dizer que, não, os jogos do Ceará daqui pra frente são só amistosos, olha, o Ceará não está de férias ainda, o time de vocês é que já tá um bocado de tempo aí de férias, o Ceará não, o Ceará tem trabalho pela frente, tem dois jogos pra trabalhar com honra, e o jogo deles, nunca é amistoso, é importante, agora o nosso é assim, então o inimigo do trabalho é assim, pior que tem gente que se deixa influenciar por esse tipo de, de argumento, mas fazer o que, né? Se eu trazer aqui, já já Lucimar, só ler aqui alguma coisa. Hotel Parque das Fontes, o maior e mais belo hotel da costa leste do Ceará. Fica ali na Praia das Fontes, sem beberibe. Passa sua reserva com o amigo Wellington Farias pelo fone três três vinte e sete, três quatro, três dois. Hotel Parque das Fontes, o mais aconchegante do litoral, leste do estado de Ceará. Velho de Farias, boa noite, amigo. E Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Habilitamos todas as categorias, carros novos e completos, parcelamos em dez vezes, temos veículos adaptados para pessoas com necessidades especiais, temos unidades em Fortaleza, Santa Quitéria e Hidrolândia. Telefone é fácil, hein? Três, dois, quatro, cinco mil. O site é autoescola caçula ponto com ponto BR. E a Limp Max Serviços é uma empresa especializada no fornecimento de mão de obra, como serviços gerais, porteiros, jardineiros, recepcionistas e muito mais, oferecendo serviços de qualidade através dos profissionais qualificados. Limp Max Serviços, rua Jaime Benévolo, novecentos e onze, telefone é trinta e vinte e três, setenta e nove, trinta e oito. Limp Max, excelência em serviços para a sua empresa. E JC Construções, em Capuã, hein? E atenção para mega promoção de Massaranduba. Linha Massaranduba por treze e noventa o metro. Caibro Massaranduba, só dois e noventa. Ripa Massaranduba em quarenta e nove. Telecolonial de primeira, apenas trezentos e oitenta reais. Fabricamos todos os tipos de vigas e colunas de ferro. Ligue nove 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 dezenove, dezesseis cinquenta e nove, fale com meu amigo João, ele tem sempre um precinho muito especial para você. Hoje nós temos dois jogos pela série B, né? Nós tivemos, temos jogando agora o Goiás, com Luverdenças, terminou o primeiro tempo, um a zero pro Luverdenças, né? E tivemos antes uma, antes uma, sabe o Goiás, o Oeste, o Joinville venceu dois a zero, né? Quer dizer, o Joinville poderia cair hoje, mas salvou e deu um pulinho, ficou lá, era complicado, né? Tá certo? Mas a grande pedida de hoje, César, do Brasil, foi indiscutivelmente a contratação do Lisca pela Internacional. Ontem o Internacional empatou em casa contra a Ponte Preta, hoje é o décimo, décimo sétimo, né? O último colocado do Z4. Resultado, o efeito Lisca no ano passado, o milagre que ele, que ele obrou aqui no estado de Ceará, tá certo? Que ele obrou o milagre. Então ele foi, ele já estava lá pelo Internacional, tá certo? Aí foi, foi chamado e assume o Internacional pra salvar, fazer o milagre mais uma vez nesses três partidos. Agora imagine ele tendo sucesso, que é que vai ser o nome do Lisca no cenário nacional. Ele vai ser disputadíssimo. Série A e Série B. Quem tiver perigo, né? É. Com certeza. Agora hoje eu vi o torcedor do Ceará colocando aí nas redes sociais. Tinha que ter deixado o Lisca. Quer dizer, é, Garibaldi, tu tem memória boa, né? O Sérgio Soares chegou quando aqui, hein? Cara, tu lembras quando foi? Chegou o Sérgio Soares, o Sérgio Soares estreou no jogo, Ceará e Passandu, dois a dois, foi. O Ceará ganhando de dois a zero, ele negligenciou, modificou o time e o Ceará sofreu empate. Ou seja, quem foi pra quinto lugar no Campeonato Cearense foi o Ceará do Lisca, não é isso? Foi. Não é isso? Foi. Ceará do Lisca, né? Foi o Lisca e o Lisca foi dispensado na Copa do Nordeste. Pois é, foi o Lisca que levou o Ceará a essa participação bizonha. Pois é. Na, na, no Campeonato Cearense, o que eu vendei que ficou em quinto lugar, né? Exatamente. Tá certo? Ele, ele não, ele não conseguiu perceber o que é um Campeonato Cearense e quão o Ceará é favoritíssimo. Ele muitas vezes continuou com aquele espírito de treinador de time pequeno. Esse é que é o problema. Tá certo. Lucimar Nascimento, boa noite. Lucimar, você também? Lucimar Nascimento. Boa noite, Edmilson Maciel, boa noite a todos presentes. Eu gosto muito, quando o Alisson tá apresentando o programa, ele diz, a cereja do bolo, Lucimar Nascimento, né? É que legal, eu acho essa coisa. É, faz falta. É uma deferência que as pessoas fazem a Lucimar, né? É a única mulher da equipe, é uma pessoa extremamente agradável. Eu tenho uma admiração fortíssima por esse casal que desde que surgiu esse canal do vovô, dia dez de abril de dois mil e quatorze, eles estão aqui e assim, dois mil e dez, dois mil e quatorze, dois mil e dez, são seis anos e sete meses e meio já, e vocês estão sempre, sempre aqui, eu acho muito legal a forma como não, gostaria muito de ter escolhido esse termo pra você, a cereja do bolo, mas foi o Alisson. É, mas o Alisson, né? Disse, né? Sim. Tá vendo? Mas chega já. Um boa noite especial pra essa torcida fiel, essa torcida que carrega o vovô nos braços. E eu gostaria, eh, de passar uma mensagem pra o torcedor alvinegro, eh, dizer pro torcedor que amanhã é o nosso último jogo, né? Aqui e é em casa e que assim, o torcedor, que ele compareça, porque o torcedor realmente que é alvinegro, ele não se deixa levar por conversa, por ouvir outras, outras coisas, outras pessoas. Então, eu, o verdadeiro alvinegro é aquele que realmente acompanha seu time, quer seja na alegria ou na tristeza, né? Ou na vitória ou na perda. Então, assim, vamos, vamos torcer, vamos incentivar, vamos pedir a Deus, né? Que dê certo, que amanhã a gente possa realmente mostrar que essa é um elenco, mesmo faltando peças importantes, mas que somos um um elenco grande, um elenco que realmente tá querendo que o torcedor eh fique feliz. Então, assim, eu torço amanhã por essa vitória, eh, vou sentir muita saudade, né? Eh, do Sérgio Soares, porque eu, assim, eu gosto muito tanto da pessoa dele, como também do trabalho dele, que realmente, se ele não tivesse feito um trabalho no primeiro turno, realmente a situação não é. Então, torcedor tem que lembrar, eh, porque diz assim, bocado de comida, bocado de esquecido, né? Então, assim, a gente não pode esquecer. E também falando no Lisca, né? Eu estou torcendo. Eu estou torcendo, eu estou rezando que dê tudo certo aí. E aqui os recadinhos. Eh, a vitória de Aquiraz, ele diz, estamos precisando vencer para mostrar que somos grande. E a Vânia, parabéns César pelo análise, eh, para, e a aula que você deu para mostrar, porque esses profissionais que ficam falando não sabe o que diz. Com você, Edmilson Marcelo. É, mas o inimigo, ele trabalha de forma muito sistemática, essas eles, eles vão trabalhando pra, pra arrebentar ou sei lá, de forma muito rasteira, né? E eu, às vezes, o às vezes eu fico, esse programa, me lembro demais, 2010, quando foi criado, era porque eu ficava revoltado, porque eu ouvia na imprensa os caras batendo nesse Ceará e eu dizia, cara, precisa ter uma defesa, né? E foi o doutor Danilo, né? Que a gente se juntou e fez o, foi o canal do vovô e graças a Deus, é, é, graças a Deus, foi não. É, realmente eu escutei, ah, algumas pessoas falando no rádio que era um jogo amistoso, mas assim, eu não tenho muito conhecimento de futebol, mas eu acredito que jogo amistoso não conta-ponto, né? É, não, isso é tudo, né? Não, eu tô só dizendo, né? É, não é possível um negócio desse, né? Jogamos amistoso no conta-ponto. Deles lá. Então, se eles ficam falando, a gente também pode afastar o torcedor. É. Torcedor não escute. Hoje um torcedor mandou aqui uma mensagem pra mim, dizendo que o otário é quem vai, né? E eu vou, eu não vou trabalhar, mas vou, né? Tá certo? Então, tem gente que é assim, né? Eu ontem, eu queria até fazer uma alusão, porque eu, eu chamei um torcedor aqui de jirico, né? Porque eu fiz, eu coloquei uma matéria no meu blog, dizendo que, dizendo que o presidente Evandro Leitão poderia votar ao Ceará, porque foi feito o convite pelo conselho e tal e não sei até que ponto está. E o cara disse que é ano de eleição, por isso que ele vai votar. É ano de eleição, ele vai votar. Nem ano de eleição agora, nem no próximo ano, ano ou outro, né? Pois é. Deve ser pra síntese, né, Garibá? Então, eu, eu, isso é um jirico, mas me lembrei que ele provavelmente é torcedor do outro lado, não é certo? Talvez ele sabe nem o que é jirico. É, não sabe, é, talvez também a cultura dele não saiba nem o que é jirico, mas o cara disse que, aí, hoje alguém, que eu não sei se foi ele, mandou um comentário no, no vovô zap, e eu fiquei uma pena porque eu não trouxe, ele dizendo que eu tava defendendo essa diretoria e certamente eu tô atrás de ganhar algum cargo dentro do Ceará. Digo, mas, rapaz, eu sou muito teimoso, porque faz seis anos e sete meses que eu defendo esse Ceará aqui. Será que eu estou há seis anos e sete meses atrás de um cargo dentro do Ceará? Era um emprego. É, pois é, atrás de um emprego, né? E nesse tempo. Começar a vida. Eu, eu já, eu já, foi começar a vida, né? Agora, interessante, eu, eu, eu vou, agora na, 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 nas jornadas esportivas, eu vou colocar a direção geral de Wilson Marcel. Que os caras pensam que eu sou um desempregado que tô defendendo a diretoria ou alguém que tô procurando emprego, né? E essa equipe aqui é minha, o dono da equipe sou eu, tá certo? É um grupo muito legal, são irmãos, todo mundo aqui é, é, é um grupo muito legal, mas tem gente que tá achando que eu tô precisando de emprego, né? E eu, até por um excesso de humildade, eu nunca, não, não tem nenhum, tem nada aqui eu digo que sou dono de equipe, não, tá certo? Você fala nem de meu nome, fala quando eu tô trabalhando, né? Mas o cara disse que eu tô defendendo o Ceará porque eu tô atrás de algum emprego, tô revoltado com os comentários que a de Wilson fez, porque ele, 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 ele deve tá atrás de algum emprego no Ceará, mas eu não cabe insistente na praga, né? Seis anos e sete meses pedindo emprego no Ceará e defendendo o Ceará, é não, amigo, é porque talvez você seja daquele outro que acha que tenha que bater mesmo e eu acho que é tanta gente batendo nesse Ceará, é tanta gente batendo nesse Ceará e se você, eu, 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 próximo encontro que eu tiver com Robson de Castro, eu vou, Robson, você se cuide, porque é gente demais batendo em você, você precisa defender o Ceará, tem que ter algum tipo de coisa pra você se defender, porque os caras batem mesmo, a turma bota é pra arrebentar, teve um comentaristazinho aí, que fez um comentário maldoso contra o Ceará envolvendo o presidente Evandro Leitão, Evandro encontrou com ele lá no, 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 lá no, no, na Assembleia Legislativa e deu um chega pra lá nele, você presta atenção no que você diz, ele não pode tá ludibriando o povo com essas conversas, Evandro disse certamente com outras palavras mais eloquentes pra um deputado, líder de governo, né? Mas que o Evandro disse você presta atenção no que você anda dizendo, você não tem direito de andar dizendo mentira sobre mim, não. Se você quiser falar de mim, você tem meu telefone, liga pra mim, ou liga aqui pro geral da Assembleia que eles passam pra mim. O cara ficou lá com rabinho entre as pernas e tal, então tem hora que você precisa se defender e eu ficava indignado quando eu vi aquele tipo de problema. E tem um pra mim, tem um que é emblemático, a história do, 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 do lateral direito, ou aquele velocista que tinha aqui, o Apodi, né? Os caras não tinham o que tiveram que inventar, aí disseram que o Apodi passava da bola, que é isso rapaz. Aí resultado, começaram a vaiar o cara no estádio, isso aquilo eu acho uma tremenda injustiça, você fazer um negócio daquele. Aí vem outro, aí os caras ficam esculambando com o cara, aí vem outro pior, aí eles ficam vaiando também, é? Ou se defende amigo, ou se quebra, porque a turma quer, pelo gosto deles, eles arrebentam o Ceará do primeiro ao décimo, tá certo? Carneiro e companhia, né? Gustavo Sampaio, quinhentos e vinte e cinco, olha, um self-service sem peso, mais quarenta opções, apenas treze reais. Pizzas a vinte reais, acompanha refrigerante de um litro. Pratos para duas pessoas na promoção a partir de vinte e cinco reais. Whisky Black White, dose apenas quatro e noventa e nove. Transmitimos tudo que é jogo de futebol, tem lá três telões pra você assistir à vontade. Carneiro e companhia, entregue em domicílio pelo fone três, dois, dois, três, cinco, meia, sete, um. E você sabia que problemas na boca podem atingir o coração? Trata-se qualquer problema bucal na Oral Classic, clínica moderna, profissionais especializados, preços populares e atendimento diferenciado. Trabalhamos com aparelho ortodôntico, prótese, estética, implante, entre outros. Clínica Oral Classic, Avenida Boulevard, um, número setenta e quatro, no conjunto São Cristóvão, telefone três, dois, meia, nove, três, meia, sete, meia. Deixa eu fazer o seguinte, certo? Deixa eu olhar aqui como é que tá, é, pessoal do, 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 do WhatsApp, rapaz. Deixa ver se eu, porque eu tenho alguma coisa aqui que entra no meu, meu smartphone, né? Aí deixa eu ver como é que tá de mensagem aqui. Hoje, infelizmente, eu esqueci de trazer o, o, o tablet, né? Deixa eu ver quem é que tá aqui com a gente, né? Anderson, boa noite pra você. É, 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 um abraço pro Anderson, né? Leomão, boa noite. Joênes, boa noite, Edmilson. E, boa noite pro César Lucimar, a flor desse canal do vulgo. Ei, Jair, gostei. Boa noite, Edmilson, é o, é o Anderson, um abraço pro meu amigo Anderson. É, Lisca teve, coração ao Vinego, boa noite pra você, Cristiano Assunção, ligado sempre. Edmilson, já tô ligado, é o Clemilton Maciel, já tô batendo o meu ponto. Cristiano Assunção, o Il Martins, Sargento Il, boa noite. Sempre acompanhando a gente, né? Já já eu trago mais, deixa eu ver aqui, que que tá chegando agora. Bom, eu que ligou aqui pra um garbado, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o intervalo, a gente volta, tá bom? Vamos lá. Te amo, meu vovô. Te amo, meu vovô. Canal do vovô. Canal do vovô. Edmilson Maciel. Tô vendo aqui o pessoal do canal do vovô Prata e tem um, eu achei interessante que eu fico lendo na medida do possível, né? Aí o cara, maldosamente, o cara disse que o Ceará tá tentando trazer Levy Cup, né? Levy Cup tem contrato no Japão, já no próximo ano, tá certo? Levy Cup ganhava 450 mil no Fluminense, foi dispensado agora porque ele vai pro Japão. Aí o cara tá dizendo aqui que esse cara não vem porque o Ceará só contrata, o nome dele, deixa eu ver aqui, né? Não tem o nome não, né? Mas ele diz que é jogador, o Ceará só contrata, na minha opinião, não ia dar certo ele aqui, porque ele ia pedir jogadores bons e caros e todo mundo sabe a forma que o Ceará contrata. BBR, bichado, barato e ruim. Quer dizer, pra esse torcedor aqui, eu acho que não é, bom, Bill, artilheiro da série B é ruim, tá certo? Richardson é ruim, né? Felipe Menezes é ruim, Felipe é ruim, o o Everson é ruim, Everton Páscoa é ruim, João Marcos é ruim, Valdo é ruim, Cametá é ruim, tá certo? O Esclê é ruim, né? Então, torcedor tá se deixando levar pelo inimigo, é por isso que o inimigo de A joga amistoso, de A joga amistoso. Não tem preguiça de raciocinar não, amigo. Pense, você tem o direito de pensar, não é porque alguém chega e diz que o jogador não presta, Ceará no contrato do jogador que presta, rapaz, o Ceará tem um super time, macho. Ah, não classificou, por quê? Não sei, não é só chegar, olha o Goiás, Goiás recebe três milhões por mês, Ceará recebe quinhentos mil e o Goiás tá aí, ó, bem abaixo do Ceará, não tem nem comparação, tá certo? Aí o cara vem e, rapaz, isso que eu digo, Ceará não pode ficar se defendendo só no canal do vovô, não, tem que ter alguém pra, né, pra defender o Ceará, porque a turma conseguiu fazer a cabeça de muita gente, né? Mas o que é que cê queria, Garibaldi? Quem é ouvindo quem é? Valter? Valter? Tudo bem, amigo? Tudo em paz. Estava com saudade de você, nunca mais, né? Mas eu continuo escutando todo dia, não tenho nem dúvida não, eu sou torcedor assíduo, que tem um, inclusive, eu tenho, eu tenho, eu tô muito satisfeito com a ênfase que você tem dado a a defesa do nosso bolsão. Perdão. O que que cê ordena? Edmilson, nessa ênfase que você nos deu hoje, você e César, eu vi um programa televisivo hoje e o o âncora desse programa que passa no antes do meio-dia, de onze às doze, ele disse o seguinte, quando o repórter disse que o Ceará havia aberto os portões ontem a procidão de negra, ele, ai é, agora que não vale mais nada, tão abrindo os portões, daí eu lembrei, pô, mas o Ceará abre todas as quinta-feiras atocidão os portões, é o dia do torcedor, não é verdade? Verdade. Então, me lembrei o seguinte, eu tenho algumas máximas, inclusive essa aqui eu digo, o mal informado é o sobrinho predileto do imbecil, porque um âncora de programa não pode ir pro microfone daquele mal informado não, sem saber o que tá falando. Então, repita, Edmilson, o mal informado é sobrinho predileto do imbecil. E por favor, respeita o Ceará, vocês que vivem, vocês da da imprensa, o vozão não, porque nós, nós somos um corriola, você, César, Lucimar, a galera toda aí, né? Mas a imprensa toda tem que respeitar os clubes e respeitar o maior clube do estado do Ceará. Eles não podem continuar e permanecer batendo e como você diz, o Robson tem que ir à imprensa, não tem essa história de cavalheirismo nordiano, não. Tem que defender o Ceará como se fosse a única água que tem pra beber. Muito obrigado e bom final de semana e amanhã estaremos lá no Castelão. Se Deus quiser. Valeu, amigo. Obrigado, ó. É isso, né? As colocações muito coerentes, colocações muito coerentes, né? Nós já fizemos intervalo, não é? Daqui a pouquinho nós vamos trazer o o o o o César. E aí, pra amanhã, o que é que a gente pode esperar? Admir, amanhã a gente pode esperar pelo menos muita força de vontade, muita disposição, o atleta profissional, ele tem que mostrar, tem que demonstrar pra todo o público que ele não arrefeceu, que ele vai em busca do resultado, ele tem que mostrar que ele está ali contratado, está cumprindo um contrato pra exercer o seu trabalho com dignidade, com honradez e com a melhor qualidade que ele puder. É isso que a gente tem que cobrar sempre de cada um. Quando um torcedor, como você citou aí, e disse que o Ceará contrata jogador barato, jogador ruim, infelizmente na passagem de alguns gerentes de futebol aí, pelo Ceará, o gente que nem conhece bem o Ceará, a gente viu que veio contratação aí que não condizia exatamente com o nível que é hoje o Ceará no cenário nacional. infelizmente, realmente, ocorreu isso. Algumas situações, até nós citamos aqui no microfone, jogadores que a gente considera mesmo perna de pau, mas não, mas a maioria, na grande maioria das vezes, o Ceará acertou. Haja vista, Edmilson, se a gente for fazer um levantamento de quantos atletas passaram pelo Ceará que estão hoje na primeira divisão, a gente vê a grandeza que existe nesse universo. Quantos jogadores passaram e vestiram a camisa do Ceará, muitos até o Ceará mesmo dispensou, mas que estão aí titularíssimos em grandes clubes no futebol brasileiro. Se a gente for realmente pesquisar, eu acho que a gente encontra aí mais ou menos umas duas dúzias. Então, o torcedor tem que procurar ver o número maior de acertos. Errar, enganar-se, pode ocorrer com qualquer um de nós a vida inteira, mas o nível de acertos, esses, esse nível de acerto tem que ser evidenciado. Tá certo, é o o o o mercadoria chegou aqui e fez um convite interessante, quer fazer, colocou à disposição da gente, da equipe. Com a de mamãe, aquela turma lá. Pois é, na casa com a de mamãe. Um abraço a todos, é. Aí a a. Com certeza que ela tomou a gente tá sempre na escuta do canal do governo. Fazer o nosso Natal lá. Muito agradável ali. Pois é. O resto do mundo. Certo? Então, vamos nessa, né? Bom, mas vamos, vamos em frente, né? Ver se o o o ver se o ver se o se quiser botar por aí, garbado, a gente já pode botar, né? Vai ligar? Vai? Pode ir, né? Então, pronto, vamos lá. Daqui a porque a gente tá conversando com o Alisson aqui. Eh, segundo tempo, quatorze minutos, segundo tempo, Luverdense um, Goiás, zero. Eu tava vendo aqui, parece que o o Walter tá gordinho ainda, né? Ele tá com a camisa dez ali? É. Parece que não consegue, é carne de Goiás, vai achar uma carne boa, rapaz, tem um churrasco. Churrasco lá pesado. É pesado, né? Eu tava discutindo aqui com o torcedor, discutindo não, né? Tô batendo aqui pela, pela, pelo WhatsApp, falando com o torcedor que ele... Pronto, atende aí. É, acho que ele vai querer... O torcedor que... O que tá respondendo pra ele? É, tá ocupado, né? É, né? É, tá ocupado. É, porque o Alisson vai... É, o torcedor que disse que o Ceará só contrata, é, é, bom, barato e ruim, né? Aí eu, eu citei aqui dez nomes de grandes contratações que o Ceará fez, não são tão todos, né? Agora ele disse que não viria o Levy Cup, porque o Ceará só contrata bom, barato e ruim. Aí eu mandei dez nomes de grandes jogadores que o Ceará tem hoje, né? Além que ele disse, não, mas não são todos, não. Já, já, já mudou alguma coisa, né? Quer dizer, já não é bem aquilo, né? Mas já, já o Alisson tá só esperando aqui o amigo desocupar aqui o telefone pra ele participar, trazer o noticiário de hoje, do, 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 da vinda de hoje, do Ceará, que foi o último dia de treinamento antes do jogo de amanhã, não é bem um treino forte, é um recreativo, mas o técnico Sérgio Soares já definiu o time que entra amanhã, tá certo? Com duas surpresas, né? Uma delas o Charles e a outra o Felipe, que a gente sabe que teve que fazer uma cirurgia. Eu vi até a gente batendo aqui, eu digo, rapaz, dentes não tem isso não. Apareceu uma dor de dente, se você não sabe, se você não sabe o que é, amigo, não tem quem aguenta não, apareceu e ela não avisa que vai chegar não. Aparece uma infecção dentro do dente, você tem que fazer uma cirurgia, amigo, ninguém aguenta a dor não, ela pode ter o que tiver pela frente, tá certo? Então, já já, a Lúcia, mas tá desocupando aqui pra gente, pra gente trazer o Alisson Lima, quando o sério de hoje do Ceará, né? Assim, mas vamos lá? Só lê aqui um textinho, né? Abraçar o meu amigo Augusto, lá no Java Jato, espuma de ouro, vinte e cinco reais apenas, carro pequeno, eh, que busca avalcante trinta e dois zero quatro por trás de São Luís, e o meu amigo Miguel Vieira, do Miguel Vieira Celulares, lá na, no shopping, no Mercadão Shopping, na vinte e quatro de maio, quatrocentos e o meu amigo é Valdo, e agora o, o Alisson pode ligar, que o telefone tá desocupado, viu Alisson, pra participar, ele tá viajando ali pra Guaramiranga, é Guaramiranga, vai pro Quixadá, sei lá pra onde é que ele vai, Cariri, né, Cariri, né, porque eu não prestei atenção, mas Alisson, tá desocupado telefone, você pode dar uma ligadinha e, será que tá jogando, é, Alisson Marro? É não, não é? Tá certo? Perguntei pra onde é que ele tá indo, hein? Tá certo, vamos lá, Cariri, valeu. Alisson, cê tá viajando, cê, 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 cê parece que não tá, tá viajando, é? Ceará! Ó, ótima noite, Edmilson, abraço a você, abraço amigo ligado no canal do vovô, sim, viajando, aliás, começando a viagem agora, oi? Você tá no contrato? Não, tá a caminho, né, daqui, acredito, só chega pela manhã, mas enfim, iniciando aqui as atividades falando do Ceará, né, que finalizou as atividades na tarde de hoje, lá em Curangabuçu, visando o compromisso de amanhã, aquele compromisso com o gosto de amistoso, né? Pra cumprir tabela, Ceará e Paraná não almejam mais nada na Série B do Campeonato Brasileiro e aí, claro, começa uma pensar em dois mil e dezesseis, mas ainda na paralela o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Sérgio Soares, como você já adiantava, fez apenas aquele rachão, né, tradicional rachão e chamou a atenção que o próprio Sérgio Soares fez parte também desse rachão, fez a brincadeira lá, juntamente com a rapaziada do Ceará. E aí, duas alterações, né, o, como você já adiantava, o Felipe precisa passar por um procedimento cirúrgico, tá, uma situação odontológica e aí, o, o, também o Charles, né, que nos deixou ontem com isso, tá, que o técnico Sérgio Soares fez questão de nem esconder a sua escalação, aliás, não, não adianta, mas esconder a escalação, né, a reversão no gol, o Cametá na lateral, eita, Valdo e Páscoa fazendo a dupla de zaga e o Eduardo na ala pela esquerda, o meio do Ceará com o Richardson, Raul, Felipe Menezes e o Esclay e o ataque do Ceará, e o Rafael Costa, esse é o provável, aliás, o provável não, segundo o Sérgio Soares é o time alvinegro, já escalado e definido pro compromisso de amanhã, claro, lá na Arena Castelão, com a presença do torcedor e com cobertura total da chuva no vinte e um vírgula três. O técnico Sérgio Soares, claro, não fica pra próxima temporada, mas fez questão de deixar claro que a sua equipe precisa, sim, ah, de uma organização, precisa, sim, de uma motivação a mais, vestir a camisa do do Ceará, já teria, sim, essa motivação, meu amigo Edmilson Maciel, lembrando que o João Marcos já passou pelo seu procedimento cirúrgico, o prazo aí pra sua recuperação de seis a oito meses pro atleta estar de volta vestindo a camisa do alvinegro, Maciel. Eu não sei se é João Marcos, é, é, o negócio é sério, né? Tá certo? Agora, César, a gente tem ouvido muitas críticas ao Departamento Médico do Ceará, nem até que ponto eles têm culpa, né? Porque foi muito jogador que foi pro Departamento Médico esse ano, tá certo? Tem muito jogador que ficou inativo durante muito tempo, né? Mas tem uma situação que é bom que se diga, né? Os casos, o caso Sandro, o Sandro tava, eram previstos quatro meses, ontem completou três meses da cirurgia, ele já está à disposição pra jogar amanhã. Quer dizer, já vai no banco e não vai entrar amanhã porque ele tá sem ritmo, foram três meses sem jogar. Então, o Valdo, que teve aquele problema particular, resolvido o problema, certamente faz uma boa atuação porque ele é um bom zagueiro, quando chegou, estava tudo normal na vida dele, ele foi titular, tomou conta, o tempo de bola muito bom, é um jogador muito eficiente, né? E se não fosse esse, 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 esse tempo todo que o o Sandro esteve no departamento, os três meses, ele certamente já poderia entrar, o que é um mérito. Doutor Joaquim, parabéns, né? Departamento médico recuperou o homem, trabalho muito bem feito com a fisiologia, com o departamento físico, resultado três meses de uma, de uma cirurgia que tinha previsão de quatro a cinco meses e o Sandro já vai estar amanhã lá no banco, quem sabe vai entrar pra começar a ganhar ritmo, né César? Agora o Valdo ganhando a condição de titular, porque o Charles foi pro Japão, né? Vai pro Japão, foi vendido e vai pro Japão e o Valdo, eu espero que ele tenha resolvido todo o seu problema, que um problema particular que teve lá, de família e me parece estar já tudo normal e ele vai pro jogo amanhã, deve ser uma boa pedida, ele sabe jogar bola, né César? O Valdo, o Valdo foi um zagueiro que logo quando chegou, ele tomou a posição titular, a gente passou a elogiar, inclusive ele, um dos fundamentos que ele é muito bom é no tempo de bola, ele tem uma antecipação excelente, ele chega na bola do tempo certo, isso é importantíssimo pro zagueiro, é um zagueiro também de velocidade e que tem força física e infelizmente ele passou esse tempo fora, né? Fez muita falta ao time do Ceará, porque sempre o setor defensivo, por falta de maior proteção foi sacrificado, mas a gente espera que o Ceará ainda consiga o resultado nesses dois jogos e que consiga montar um time já pra começar o ano com esse time vitorioso, Edilson. Pois é, muitas especulações, eu acho que foi aquele caso do Celso Routo, foi até maldade, né? O inimigo, ele ele sempre trabalha assim, são um trabalho subliminar que o inimigo do Ceará faz pra criar uma certa expectativa, né? Tá certo? Ele ele olha, ele vai dizer o Ceará vai contratar o Messi, aí se o Ceará contratar o o Cristiano Ronaldo, mas não, eu queria era o Messi, porque é o maior, é o melhor do mundo, né? É assim, né? Não, a pessoa dessa é desocupada, não? Não, foi gente importante, tida como gente importante. Será, rapaz? Pois é, que disse que o Ceará ia contratar o Celso Routo, Celso Routo, que tem contrato assinado já com o Japão. Porque tem gente, eu sei, eu sei de uma pessoa ali, que ligar pra um programa de rádio aí, vende Milson. E o Celso Routo, o Celso Routo caiu. Tem gente que ligar pra um programa de rádio aí, só pra ver o Ciclo pegar fogo, e o radialista que tava apresentando, olha rapaz, aqui tem bina, viu? Eu sei qual o seu número do seu telefone, aí você deixa eu falar com ela aí. Mas é, tem gente pra tudo, você tem mais algum, algum, você não manda mais alô pra aquele nosso também. Vou já mandar, tá aqui. A Bina não ligou não? A Bina. É, vamos dar aqui um abraço pro Marcelo, eh, o Marcelo e o Gilberto, são nossos conhecidos, são torcedores do Ceará e também faz academia, né? Na, na Júnior, né? Na Web Fitness. Então tá lá, a o Guto e a Gerarda. E também mandar aqui um abraço pra o doutor Luiz Campos, né? Doutor Luiz Campos, Alexandre, o Jeffs, o Jorge, a Zildete, João Gualberto, eh, o Basílio também, né? Basílio agora também tá na nossa equipe. Mandar também um abraço aqui pra Inês Cabral e ela também tá mandou dizer pra você, viu, Garibá, que tá viajando pro Rio, viu? Ainda aí pro Rio de Janeiro, né? Torcei de fazer parte daí do Ceará e também mandar aqui um abraço pra Carmélia e o Renato. Valeu, Marcelo, Marcelo e o Gilberto. Pronto, eu vou ceder, Luiz Marcelo. Vou mandar aqui um abraço pro Lucas, Lucas é um taxista que tem aqui, que todos os dias a gente, quase todos os dias a gente se conta, tem um lanche aqui lá que ele tá com, tá viajando, né? E tá na estrada, mas tá acompanhando o canal do voo. Abraço, Lucas. Vou dizer o Danilo que você hoje fugiu, viu? Tá com outra companhia. Abraço pra ele lá. Edmilson. Tem aqui o Edmilson, ele mandou recado aqui, Edmilson, fala com o Robson pra ver se ele consegue contratar o Aluísio do Vila Nova, já que o Moisés já vem, né? Contratar o Aluísio. Aluísio é aquele camisa dez, né? Joga demais. É? Aliás, foi escolhido o craque. Não, é o Aluísio do... Não, é o do Vila Nova. É o que jogou. Aliás, foi escolhido como o melhor jogador pela equipe aqui. Eu escolhi o Moisés, mas a equipe escolheu. Pagou muito, camisa dez. Fez um gol, deu duas assistências, muito bom, duas assistências, é muito bom jogador. O, o, o Robson já tava conversando com, com o Moisés, certamente ele conversou com o Aluísio. Não sei até que ponto a condição do caso, porque o, do, a condição de trazer o cara, porque o Moisés já tem trinta anos de idade, trinta é trinta e um, tá certo? Eu não sei até que ponto financeiramente é muito bom jogador, tá certo? E ele acrescenta, precisamos de dois laterais bons, dois zagueiros, dois meses. Aí acredito no acesso, estou muito animado para dois mil e dezessete. E com o Evandro assumindo a direção, né, do futebol, eh, vamos ter um grande time e com o patrocínio da Castro, isso é demais, Edmilson. E aqui o Paulo do Itaperi, tá triste, né, porque não teve o acesso, mas Edmilson, eh, gostaria de ver o canal do vovô, há muito tempo, desde quando você criou o canal do vovô, sendo esse, esse, esse programa na TV, com toda essa equipe, acrescentando, é Vilazo Pires, Ainto Martins, é Humberto e o Bernardo Monteiro. Ah. É com você, Edmilson Marcial. Valeu, um abraço, concluindo por aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, se Deus quiser a vitória. Pesa. Eh, boa noite, Edmilson, boa noite a todos, boa noite a torcida Avenida. Valeu, abraço, bom, eh, Goiás um, perdão, Luvedense um, Goiás zero, o outro jogo que terminou hoje foi Oeste zero, Joinville dois, o Joinville tem tudo pra escapar, né? Tá certo? E o Ceará hoje ele dorme na nona colocação. Se vencer amanhã, é, hoje ele dorme já, já está, né? Agora amanhã, mas é, pode ser, né? Mas de qualquer maneira, amanhã ele vencendo, vai pra cinquenta e seis, pode terminar em sétimo lugar, esse jogo da manhã ainda dá uma subida contra o Vasco. Grande abraço, muito boa noite, amanhã lembrando que a partir de dezessete, trinta teremos a grande jornada esportiva com o Ceará, enfrentando a equipe do Paraná, no Castelão, agora você fica com a nossa oração.